Professor morre em acidente entre carro e moto em Itapecuru, Mirim. Um trágico acidente ocorrido no começo da noite deste sábado, 31, entre um Fiat Siena branco com placas Oscar, Juliette, Eco, 1865, de Coruatá e uma moto Honda Biz placa Oscar India Tango 4877 resultou na morte do professor Lindomar Frazão. Segundo informações, o professor pilotava a moto pela BR-222. Em um trecho próximo ao alto do Bebedouro, quando os veículos bateram. Lindomar, que pertencia ao quadro da Secretaria de Estado de Educação e Rede Municipal de Ensino, ficou gravemente ferido. Os bombeiros do 11º Batalhão de Itapecuru, Mirim, foram acionados e realizaram o resgate. O professor foi levado ao Hospital Regional Adélia Matos Fonseca, mas por conta da gravidade, teve o óbito confirmado.